Música 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 Tá gravando? Tá Chegou a hora Tô suando bicho Ai meu Deus Ai 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 Agora estamos indo para o hospital E as coisas estão começando a apertar um pouquinho Nossa, vamos filmar pra hoje É os Ai quando chega lá a gente filmar mais né É né E aí? Tá escuro Apenas que a enfermeira deixa a gente só assim no quarto Aham Não fica lá né? E tu trouxe o aplicador? Não sei A gente já está aqui dentro da sua bolsa Então a gente já volta Música Tô lendo pra câmera rápida Olha aqui Pô meu, vai demorar o bagulho Vai demorar, nossa de novo aqui hein amor Quinta vez aqui no lugar É Né? 2cm E a contração ainda não tem muito assim Vai demorar hein Mas eu falo que Pode vir do nada Pode vir do nada É É O parto é imprevisível né Vem a hora que quer A criança vem a hora que quer Aí você olha ali Olha lá Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo Olha lá Ah Que bagulho esquisito, maluco Tá vindo outra? Tá vindo, não. Você quer ser mais forte? Essa tá forte. Ela falou que se vier, você era pra avisar ela, né? Pela venda. Ela tá bom? Não, não sei se ela quer ver vindo, se ela quer ver o papel, não sei. Não, não sei. Ai, chegou 80, hein? Foi igual a de baixo ali, pô. Não, eu não senti tão forte, pô. Nossa, tudo amarelo. Ela falou que ela quer ver 30 minutos aqui, na maquininha. Não, ela não é. Não, na verdade. Olha que legal, mas essa câmera também tem como... Da costa? Uhum. Olha que legal. Você vê que ele controla sozinho? É, aqui, ó. Foto, automático, ó. Você coloca aqui, ó. Vai, pra ver, pra tirar. Não, eu sou, ó. Viu? Que tente, que tente, anjo. Vai. Aí você abaixa, ele clareia. Aí você sobe lá em cima, como fica muito mau buchinho. Olha lá o que ele faz. Segura a câmera do celular. O celular é que beberra. Então ela fica com a câmera do celular. Tá Macedo. Olha lá o celular. E aí Eu, ó. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 發現 E aí A E aí E aí E aí Olha essa parte. Não.